Hoje nós viemos jogar a nova atualização da addon de Jutsu Kaisen japonesa. Comigo tem a Ju. Opa! E o Shin. E aí? E hoje a cada 3 minutos ficaremos mais fortes nessa addon aqui. Bom, você quer saber como é que funciona? Relaxa. Temos 4 portas de cores diferentes. Para descobrir qual porta você vai pegar, tudo depende da sua sorte nesse ejetor aí. A cor que vier será a sua porta. E nessa porta tem um baú. E dentro dele, bom, um modo. Claramente a cada 3 minutos esse modo vai se tornando mais poderoso. E aí galera de boa? Tô forte né? E bom, é claro, durante esses 3 minutos você pode escolher batalhar contra o seu inimigo usando suas habilidades. Ou você pode fazer que nem eu, mano. E se esconder enquanto todo mundo batalha. O importante é, depois de passar 3 minutos, o seu modo vai evoluir. E você vai se tornar mais forte. No final, aquele que mais ganhar batalhas será o vitorioso hoje. Bom, hoje é um a cada 3 minutos, hein? Então vocês sabem as regras. Ju? Opa! Bom dia galera. É o seguinte, essa aqui é a vinda da Ju, como tá escrito aqui bem bonitinho. E tô vendendo algumas coisas. Você tá interessado? Um boneco de voodoo. O que você acha? É bem estilo. Tô vendendo biscoito também, celular. Você quer um celular? Você não tá vendendo não, você tá dando pra ele de graça. Não, não. Calma aí. Esse aqui é o teste? É o teste. Então essa aqui é a sua vindinha? É a vendinha, maninha. Ah, mano, o que é isso? Então Ju, o que você quer comprar? Não, mas tá escrito meu nome aqui. É a vendinha aqui. Ué, mas quem tá dentro dela sou eu. Então você tá trabalhando pra mim, maninho? Não, a venda é minha, mano. Pode ficar ali, mano. Pode ficar ali. A venda é minha. Pronto pra uma batalha? Ah, eu ia vender umas bebidinhas. Aita! Ué! Cara, me atacou de graça, mano. Pronto, estão prontas uma batalha agora de Jujutsu? Não. Galera, antes eu vou dar um negocinho aqui pra cada um como dar vendinha da ajuda, mano. Obrigado. Não vou usar agora não, muito obrigado. Vamos lá, então. Preparados? Então tá bom, mano. Um, dois, três e... Ah, tá bom. Então vai, vem. Quer trocar soco comigo ou não sai no soco? Uxa, tem habilidade. Quer tomar soco ou não quer trocar soco comigo, né? Quer trocar soco comigo? Eu entendi. Vocês também têm, vocês que não sabem usar. Eu tenho? Tenho. Ah, mano, qual é? Você acha que eu quero fazer uma espada? Nessa situação do campeonato, hein? Jujutsu. Aff, aff. Ó, você tá com armadura. Não vou te dançar nunca desse jeito. Aí, agora sim. Ih, eu tô com um negocinho de vudu aqui do meu lado. Será que ajuda? Não sei se vai te ajudar em alguma coisa, não. Cara, eu não tô te dando dano. Ah, bem pouco até, sabia? Sério? Acho que ajudava. Caraca, eu tô te... Tirou uma barra agora. Ah, então bom. Você não tirou nada, então tá suave. Eu tô dando dano sim. Ah, mentira. Por que é isso, velho? É, porque eu te enfermo é rápido. Eu não sei por quê. Só que, bom, meu soco vai forte, né? Opa, não vai pra água, não. Vai fora, mano. Ui, eu tô descobrindo como essas paradas vão me divertir. Eu tô vendo você dando cambalhota, velho. Essa cambalhota não dá dano nenhum. Ela é bem inútil. Dá dano, mas é bem baixo. Eu sou forte, né? Você é, velho. Por que você é forte? Eu não entendi. Você não é forte igual eu? Sai, sai. Sai, sai. Já era derrotada. Ah, ainda tinha... Eu cheguei com os danos. Uma barra, mas ainda tinha só poção. Ah, eu nem usei minha poção. Nossa, que burra, mano. É, você que deu. Você que deu a poção. Não, 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 não. Que difícil. Ainda bem que ele não pegou o preto. Não! Eu troco e eu te dou isso aqui pela troca. Olha o que eu tenho. Você não tem. Então, né? Eu te dou isso aí pela troca. Eu tenho uma calça? Eu tenho uma calça? Então, se você tiver a calça, você vai ter o combo completo, né? Ju, troca não. Ué, ué, eu só quero a minha cor favorita. Tu pegou primeiro? O que tu tá falando? Não era você, ou... E aí, Ju? Eu tô pensando sinceramente, velho. Eu dropo pra você. Geralmente as coisas... Geralmente as coisas no preto... São melhores, hein? Oxe, o item vai junto? Que legal! Tá, mano. Toma, toma, toma. Aí, eu vou me arrepender. Nossa, Ju. Aí, eu vou... Tá, troca. Ainda bem que é cada três minutos. Bom, sabe o que eu poderia fazer e eu não fiz? Sei que eu não sou maldoso. Quando você clicou no troco, eu poderia ter trocado a cor, tá ligado? E pegar a cor pra mim. Verdade. Era só trocar os dois de lugar. Mas eu não fiz isso. Cadê meu itemzinho? Cadê? Cadê? Ah, verdade. Eu tô aqui. Uh, agora quem bate palma só eu? O senhor ia bater palma? Ah, mas eu não sei avisar. Calma que eu vou descobrir. Eu tenho algumas coisas legais aqui, eu acho, hein? Preparados? Três, dois, um. Calma aí. Tô canalizando aqui meu negocinho. Beleza. Ah, o cara já tá correndo, mano. Ele tá tão... Eita, pô. Caraca! Como é que eu uso esse negócio aqui? Caraca! Ué, mas por que você tá correndo? Você é o panda. Caraca, esse aqui se pega e enchei, tira muito dano. É difícil de encher. Eu tô tentando descobrir como é que faz isso aqui. Ai. Oi. Eu tenho um escudo de água também, você viu? Parabéns, mano. Galá, escudo de água. Ih, você não sabe usar as habilidades? Tá só batendo palma? Ah, bom. Essa habilidade ele só bate palma mesmo, mas tem a skill. Aí você tem que usar ele com a skill, né? Que vai dar mais dano. Não, mano. Mas tipo assim, você tem outra pessoa. Tem um panda ali, tá ligado? Mas eu já derrotei ele. Ué. Dá o do panda. Tá, galera. Há três minutos, né? Não posso vacilar contra você. Você tá com a roupa achinha de tudo. É verdade, né? Eu posso vacilar aqui. Sério? Não tapa, eu não dou dano? Isso é difícil. Tá de sacanagem aqui, minha coisa. Não dá. Tirou um coração. Você começou a dar um daninho legal, hein? Hum, obrigada. Ah, legal. Eu tenho a generation. Você tem a generation? Tenho. E não só isso. E aí? Oxi. O que é isso? Eu tenho expansão de domínio. Ah, mano. Qual foi, né, velho? Vamos estar aqui parando com isso. Que da hora. Caraca. E aí? Pera, mano. Tô já arregaçando o chão aqui. Sim. Aí. Você dá um dano legal. Não sei se você tá percebendo, mas eu posso, tipo, floodar skill. Não é possível, você tá tomando, mano? Alguém tá morrendo. Bom. Então, eu tô tomando dano. Se você, em três minutos, eu acho que é ruim. E eu posso floodar. É, esse que é o problema. Você é um saco. É, eu posso floodar. Ah, mano. Você é um saco, velho. Eu posso floodar. Caraca, é muito forte, mano. Ah, que legal. Caraca, as portas continuam aqui com tudo. Bom, primeiro round pro pai, né? Caraca, essa maldição era bem forte. Até se passou a gente... Uh, peguei... Ah, minha porta evolui de maldição, mano. Eu sou maldição. É? Aham. Eu sou maldição. Que da hora. Caraca, que massa. Ih, caramba. Virou maqui? Não, eu vou fugir daqui. Eu nem quero saber o que você viu. Eu acho que eu fiz aí no seu braço. E aí, Demafu? Eu sou maldição do domínio. Flores do Enemafu. É fora. Flores do Enemafu. É fora, né? Uh. Bola de... Uh. Caraca, que merda. O Shin saiu fora, mano. Uh. O que é isso aqui? Caraca, que da hora. Sukuna? Tá de Sukuna ou ditadouro? Posso entrar com Sukuna? Eu posso trocar com ele. Tá, eu tomo muito pouco dano seu. Sério. Ah, ele só troca quando ele quer. Entendi. Ah, eu tô pegando. Que vacilão, velho. Caraca. Vai, pantafogo. Muito suave de derrotar você, mano. Você não me dá dano nenhum nessa forma de ditadouro. Claro, meu amiguinho não me ajuda. Você vai entrar até agora trocando com Sukuna? Ele não tá aceitando? É, ele não gosta de mim. Cara, por que você só não usou uma habilidade normal, hein? Eu tava usando, velho. Xim, xim. Ah, pô. Cadê o contador na tela aí falando que já passou os três minutos? Falta uns 40 segundos, cara. Eu queria achar ele, só que eu não tenho a menor noção de onde ele tá. E minha maldição só funciona se eu estiver em local que tem árvore. Não. Tomando, você é muito idiota, velho. Mas você sabe que eu tenho situação de domínio, né? Eu acho que eu fiz merda. Porque eu me prendi nos últimos segundos que eu tinha, cara. Acabou o tempo. Pode sair. Acabou? Você passou literalmente por mim. Sério? Sério? Olha aqui. Caraca, não tinha te visto. Você cavou com um buraco? Ah, não. Você entrou num buraco. Cara, como que eu vou te ajudar, mano? Também não tenho picareta, não. Ah, você tava aqui. Tá de sacanagem, mano. Pô, posso acabar com você. Mano, ele tá colocando árvore aqui, velho. É porque tá muito engraçado vendo de fora. O que você vai ajudando ele? Vai talnando árvore em volta. Eita, ó, tô tentando de algum jeito tirar ele dali. Ih, você era fraco pra caramba. Você não tinha habilidade não na maquininha? Deixa eu ver. É, aqui eu tava detetivado. Agora... Pô, mas você também é uma mula, né? Cara, você é forte sim. Você tinha alguma habilidade especial? Não muito. Mas você tinha alguma habilidade especial? Não, só essa só. Sério? É, dava meio de vida. Não era fraco, não. Ó. Vambora. Ô, legal! Mano, agora não tem como se escorrer, não. Na moral, se é o que eu... O que é isso? Caraca, se eu tenho o que eu tô pensando, não tem como se escorrer nem ferrando de mim agora. Não tem como você escorrer nem ferrando de mim agora. Eita, que merda é essa? O que é isso? Oxe, ela virou um... Ué, o que é isso? É. E você, quem? Eu sou aquele cara lá da escuridão, ué. Ah, você é o Megumi? Das 10 sombras? Eu é o Megumi. Aham. Putz, grila. Vamos lá, vai. Três e... Valendo. Meteoro. Por que que eu não... Agora eu não consigo mais trocar com ele. Ah, que raiva. Eu tinha que deltar você antes de você usar uma Horaga, cara. Cara, vocês não sabem usar muito bem as skills, né? Aparentemente. Ele não deixa a gente aprender, né? É que você eu não podia deixar mesmo, mano. Que merda é essa? Aê, consegui. Valeu por ela tentar acertar o xing. Ah, mano, mas que chatura, véi. Por que que você tentou... Tá vendo? De que trocar? Cara, você também deve ter expansão de domínio. É que você não sabe usar. Sério? Ó o meteoro. Ó o meteoro. Ai. Mano, você é muito chato. Isso dá muito dano, véi. Caraca. E eu tinha isso aqui também, ó. Deixa eu ver o que porcaria tu faz. Dá esse poder aí pra mim. Calma aí, eu achei que ia desfazer do meu. Deixa eu ver o que que isso aqui faz. O que não é possível? Eu acho que vocês... Tipo, por que eu vi que você uma hora pegou e tu adora? E tu adora e tem poderes fortes. Deixa eu ver. Tá, regeneração... O quê? O quê? O quê? Eu acho que essa merda aqui... Tem a roupa bem... Ó, que da hora. Ó, tem que ter vaca uma horaga? Você consegue? Nem sei. Eu tô tentando fazer... Meu juts. Chegar, meu juts não. Saiu o juts, eu sei que dizer. Cara, tá preso na luta, mano. Caralho, cara. Ah, tu invocou o lobo! É, invocou o lobo. Tá me atacando! Pronto, virou o raio, Chu. Calma aí, agora esse aqui. Olha que da hora. Ele é bem bonitinho, né? Aham. Olha, mas eu já tava nada de eu ter ganhado. Meus próprios cães me atacam. Nossa, velho, é muito forte isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui é bem forte também, mano. Esse raio, Chu, depois você invocar ele... Você pode usar as habilidades. As habilidades são diferentes, velho. Mas não dura muito, dura? Dura? Caraca, assim... Que estranho, né? Foi desativado. É, você que desativou, né? Ficou errado. Caraca, não toma nem dano. Essa porcaria é mó forte. Maximum Mochi? O quê que é isso? Caraca! Ah, foi isso que tu usou naquela hora. Nossa, a habilidade volta muito rápido. Choque do trovão. Meu Deus do céu. Ó, bem bonitinho, né, velho? Mas em você não tava dando direito, velho. Que forte, né? Bom, deixa eu desfazer disso aqui. Agora vocês estão na merda. Se vocês não tavam na merda até agora, agora vocês estão. Tá bom, galera, que eu tenho que fazer isso aqui, tá? Oxe, tem dois Toji. Eita, pô! Tu é o verdadeiro. Tu é o Gojou? Caraca! Toji Gojou e Sukuna! Eu tô tentando entender como que ele funciona, tá? Que da hora, mano! Ó, cara, você falar que agora você não é forte, é maluca. Porque forte os dois são, mano. Um é o Toji, outro é o Sukuna. E aí, caramba! Segura não, Gojou. Peraí, você tá com o infinito? Você tá com o infinito? Não, deixa eu ver. Tá, nada. Ah, parei. Agora eu parei. Ah, legal! O bom é que o Toji te caltera! É, o Toji te caltera é infinito. É uma boa. Vamos lá. Ela tá tentando bater na gente, hein? Cuidado com a expansão. Ela não vai... Acho que ela não vai saber usar expansões na minha. Não, esse é o lado positivo das coisas, né? E eu vou atrás dele. Não, por que atrás de mim? Tem que atrás de mim. Ué, ué. Por que você caltera ela? E aí, eu vou aproveitando e vou dando tapa por trás. Mano, deixa a lerda, essa maldita. Oh, usa a merda da espada que tira o infinito dela aí, mano. Se puder. Se você conseguir, tem como você usar a espada que tira... Eita, pô, que dano foi isso? Caraca! Usa a espada que tira o infinito! Boa! Que isso? Que espada tem a mão, meu? Caraca! Boa, garoto! Mandou a brava sobre você. Ah, mas vocês fizeram o timinho no final, velho. Eu tô atrás de você. Que isso? Ah, não funcionou não. É verdade, né? Minha espada não vai funcionar tão fácil em você não. Sai daqui! Caraca, sai daqui! Caraca, sai daqui, mano! Ah, consegui sim. Agora você já era. Agora você já era. Caraca, minha espada não dura muito pouco tempo, cara. Toma. O Toji é muito chato, moleque! Matei! Caraca, consegui. Olha, você tá usando domínio simples. Cara, eu acho que meu conhecimento... Mano, ela botou. Agora eu descobri. Ela botou nós no infinito, mano. Ah, velho, eu não aprendi agora, mano. Mas adianta do quê? Você aprendeu isso agora? Que chato, velho. Nossa, que tristeza. Você é o Gojo e aprendeu a usar expansão de domínio agora. Parabéns, último gênio que restou da Terra. Vocês não me deram nem dois minutos para aprender, tá bom? A gente nem tá te vendo agora, viu? Minha tela tá toda branca, mano, da real. Mentira, sério? Eu não tô sentindo agora. Você tá vendo? Eu não enxergo nada. Eu acho que é porque eu fui exposto nessa merda. Tirei. Aê, valeu. Eu não consigo me mover. Valeu, mano. Você fritou minha cabeça. Deixa eu ver se eu... O Iron Horse, você sabe usar o... Não, CT você tem, né? Se é o Gojo? Tem como se eu... Mano, é só você pegar a habilidade do Gojo e usar, cara. Não tem dificuldade. Mano, passa esse Gojo pra cá. Deixa eu te mostrar como é que faz. Ah, tô muito triste. Passa esse Gojo pra cá. Vai, vou te mostrar como é que faz. Vocês vão ver o poder do Gojo. Cadê os seis olhos? Primeiro, nem também acertar um tapa. Eu vou ensinar como ser Gojo. Viu só? Isso aqui é o Infinity. Que legal. E você tá usando a espada errada. Agora você usa a espada certa. Outra coisa. Olha isso aqui. Isso eu usei uma hora, só que eu não... Só muito bem o que eu fiz. Me dá o livro aí. Tem o livro. Isso aqui eu tentei usar, velho. Expansão de domínio? Exato. Ah, você não é atingido. Agora eu atingi porque você não vai conseguir andar. Não, mas antes eu tava conseguindo andar. Agora eu tô mal. É, agora fica tudo branco. É, esse aqui é muito... É, porque você é o Toji. Paia. O que é isso? Ih, meu Deus. É, o raio azul, né? Enquanto eu tô aqui dentro, eu posso ficar flodando ele como eu quiser. É, ninguém bate em você. Ele é basicamente mortal. Eu bato, né? Você não bate, não. Cara, é basicamente esse é um dos poderes. Ah, Ju morreu. É que você é mais forte do que eu, né? O Toji, bom, ele basicamente cautela o Gojo. Se o Gojo não tiver a porcaria do... É, do... 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 Do Rayo Ocean. Porque os guinitivados. Mas... Era assim que eu saiba o Gojo, Ju? Oxinho, eu não gostei. Ele já tinha uns conhecimentos anteriores, entendeu? Não deixou a gente aprender. Tô muito triste, entendeu? Então é isso. Eu acho que, galera, eu usei a cachola.